De iniciador, eu consigo pegar um, principalmente com o Sova, tá ligado? Deixa eu pegar minha voz agora. Eu consigo localizar e quando eu tenho uma desvantagem, eu consigo ter uma vantagem melhor com o Sova. Tipo, a gente tá um inimigo só com a flecha. Ou cobrir a bomba e tal, sei lá. Pra alguns é um boneco meio blé. Mas pra mim tá de boa. Só falta escolherem os duelistas que é nóis. Eu acho que duelista Reina e Reis são bons duelistas. E aí, escolheram bem. Acho que os caralho não vai dar dó, irmão. É, falta um lá. Estão decidindo. Ah, decidi agora. Decidi Hulk. Não, nossa comp tá bacana. As deles, tá no pique, nossa. É, é. Sentinela, iniciador. Só tem um duelista, dois sentinela. Vamos lá. Apesar que o Rabo, coitado, o Rabo é muito... Se a ult dele fosse o bomb todo dando stun, sem poder você se livrar, era legal. Né? Mas é muito fácil se livrar do... Só dá um passinho pro lado, pronto, acabou. Caralho, os caras jogaram esse chamber mesmo. Se você solta. Diga. Ok, entendi. Não, o chamber já jogou bastante o passo, porque já chegou na manopla ali da Astra. É, joga o dia inteiro, né? Não liga pra aquele chamber. Ele nunca fala o que ele realmente quer. Aham. Vou pegar uma orbe. Recarregando. Só uma orbezinha pra eu tampar a garagem aqui. Não sei se a garagem é melhor ou o céu. Acho que é melhor o céu, né? Vai garagem. Só escolha mais a garagem. Ok. Fui que ele, fui que ajuda na TV. Ah, de boa. Tô indo embora. Pronto, tô com dois duelistas aqui. Vambora. Não tinha que deixar. Orbe de velhelo ativo. Tão bem. Tão, tão aqui. Subiram, sal. Matei. Vem ligar. Vem aqui. Spike no chão. Lado defensor. Porra. Spike no lado defensor. Parede erguida. Último jogador. Ah, mano. Como uma beleza aqui. Ah, gente, subiu o céu. Calma ele aí pra matar. Como os caras que chegam já atirando, velho? Ele é meu. Impressionante. É mais habilidade mesmo. Tipo, você tá cravado, o cara consegue abrir mais, tá ligado? Aí você tem que posicionar a mira. Recuado, não dá na cara. Não dá na cara é importante. Oficina, subindo. Ah, já ati de novo, sabe? Não, não. Não, não. Não, não. Boa, o Mike fez o amor de novo. Três. Pegado. Eu quero o gol. Fique carregando. Inimigo devastado. Ah, sim, chamber, cara. Ali. Quarenta, oito chamber. Passa. Ali. Tá na cantinha. Essa é um inimigo. Você não é nada. Céu. Cadê o argo? Ah, é ficar vazio. É o argo mesmo que ia dar certo? Isso já ajuda. Um é ficar a base e é nóis. Tô vazando. Você fala pra todo mundo. Não são invencíveis. Falei pra todo mundo mesmo. Tá, é nóis. Pegado. Peraí, deixa eu fazer um negócio diferente. Tá, tu já ajuda. Pega esse pack mesmo. Mas eu acho que só tava nessa, tá ligado? Não, fecha assim não. Fecha assim, ó. Fecha diferente. Tô fechando a cunha, liderança. Vai ser baby, se é isso. Vamos lá. É, bem capaz agora. Tô fechando a cunha, subindo. Tô fechando a cunha. 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 Vamos ver a cara. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui com a gente. O que é que passou isso? Fechando toxinas. Inimigo no B. Deixa eu perder essa mina, mano. Nossa, a chamber na... Spike no shopping. Ah, 78 fade. Inevitável. 78 fade. Ah, não, ele foi. Porra aqui. Consegui. Pra ter. A chamber tá vindo aí. Último jogador. Fazendo daqui. Porra, mano. Oito. Escada, escada, escada. É tua esquerda. Vai pra cima. Esquerda, persa. Chutei. Sou a última coisa que eles veem antes de morrer. Surtudos. Tinha, 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 tinha. De vandal. De vandal. Ah, eu vi. Eu vi. Vai, vai, vai! Drop. Peguei Stinger, velho. Drop. Acho melhor na próxima, por causa do tempo. Na próxima, na próxima roda, então. Óbvio de veneno ativo. Aí, de novo? É. Lamentável. Vamos, vai. Dois aqui, velho. Cortando a visão. Tomando a visão. Caragem. Enquanto. Jogador vivo. Carampinei quarenta na, na feirinha. Ah, meu Deus. Tô soltando a flecha. Eu vou guardar a flechinha de localização. Vou soltar a luz down. Não se esqueçam disso. Alguém compra isso pra mim? Muito obrigada. Alô. Alô. Fala. Meus amigos, irmãos, queridos. Gostaria de solicitar a presença de vocês no meu servidor de Discord ali, cara. Segue firme, Seixo. Só pra trocar uma ideia com vocês? Seria possível? Já. Já já. Toxinas do Pindos. Cara, só pensa jogar bala. Menos solo. É melhor sair da frente. Vai, depois vamos jogar bala. Ah, tem dez horas. Tem solo, tem solo. Mais quatro, cuidado. Tá bem. Ó, 78. 78 no rabo. Baixando toxinas. Ô, mano. 88 no chamber. Spike plantada. A esquerda aí, mate. Ó, o cara, subiu a cortina aqui na hora. Inimigo B. Morreu. Inimigo no B. Não entra no caminho. Tem aí, tem aí, velho. Que dobra. Inimigo no inimigo. Pode ir, se não tá, Mike. Cali. Tá, céu, tá, céu. Defusa, defusa. Tem que defusar. Olha ali, olha lá. Olha ali. A reina. A reina. Meu Deus do céu. Largou o Mike, corre. Eles querem brigar. Quem somos nós para dizer não? Ah, é? Ah, é? Pode crer, então. É foda, ô Adrian. Isso aqui, eu vi. Você combina as coisas com seus amiguinhos. Ah, a gente tá terminando. Tamo apanhando aqui. Não, mas tá terminando agora, pô. Tranquilo? Tô zoando, cara. Ainda tem uma hora ainda. Já configurei e praticamente tudo. Só falta os jogos, tá ligado? Peraí, 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 não. Eu só quero... Eu só quero... Mano, eu só quero o jogo primário, tá ligado? Tô vazando. Bebe, bebe, bebe. Tô indo. Eu tava fazendo uma stream também, mas o problema é que vai travar muito. Não, imagina o esforço, como tu vai fazer? Eu vou ter que... O Spike plantado. E estimar ainda a can de vocês. Recarregando. Oxido, chupindo. A do Mike ainda que é 400k, a câmera dele. O Mike comprou um iPhone só pra botar de câmera. É, o cara do cara tem desfoque. Pode se plantar. Acabou. Obrigado. Mano, na moral, tá tão escuro aqui que na minha... Cara, esse é o método! Mas essa é a moral, não. Ué? Mas essa não é a moral? Não, o outro tem que estar assim, né? O ambiente tá ligado. Ah, então peraí. Tô de saco cheio deles. Eu vou achar aqui uma coisa, então. Eu vou fazer um... Vai, vai, vai! Eu vou fazer alguns bichos perto deles. Cara, que boa ideia. Aqui, ó. Vou botar o bicho aqui. Eita, se não faltar luz... Puta merda. Respirem. Ahn... Aqui, ó. Pode ser esse bicho aqui? Querem brincar? Vamos brincar. Esse bicho é lendário, cara. Veneno desligado. Ai, cara, o Mike careca nunca perde mais de mãozinha. Dofina, subindo. Eita! Vai, eu vou te dar uma louca por causa disso, então. Ó, rampa de flotar, velho. Lenski! Corb de veneno ativo. Acho que quem é, ó. Ó, baixou o bagulho aqui. Eu vou instalar depois. Tô passando só testa, tá ligado? Vê se vai virar o Mike que baixou. E... Não sei por que corrompeu o arquivo. Botão B, botão B, botão B. Só se vai virar todo mundo. Abriu o FB Launcher. Aí você vai caindo... Aí você abriu a janela assim, vou pôr o multiplayer depois. Baixando toxinas. Ali. Tomando, toma, é! Peraí. Ah, Windows D... Porra, peraí o Windows D. Ali, eu fui baixar os jogos pra lá. Quando eu vi, baixei dois jogos no meu HD, no meu SSD. Tive que desestalar. Ué, por quê? Tá de óbvio, tá de óbvio no sangue, rolauco. Peraí. Peraí. Arma aqui. Galera, não vira todo mundo. Esse aqui eu tava com... Vão 10 gigas de música da rádio, só no SSD, até se eu fui ver. Tô passando. Caralho. Peraí. Peraí que agora eu montei as playlists lá, agora eu não lembro de que eu botei as músicas. Daí, tipo, tá tudo com o diretório errado, tá ligado, mano, que tá regulado as músicas. Hum... Oh, na moral, velho. Eu não sei por que eu me prestei esse ridículo. Juntos! Já que abre os downloads mesmo, cara. Tô subindo. Ah, é o lindo que você tá fazendo. Ah, é o lindo que você tá fazendo. Longe. Porra, tem um aqui. Tem um jogador, né, mano? Eles vão servir. Na verdade, eu acho que eu... Eu vou ter que fazer um... Um alerginho pra live, informando... Eu viro quando eu fiquei. Inimigo, vem aqui. Os valores, né, velho? Aham. Snapchic. Vem, vem aqui. Tá com mais. Gastão, um inimigo. Tá certo. Coisa rápida, não liga, ô... Eu tô com uns arquivos aqui bons, né? Acho que caiu, mano. Procurou, hein? Tá louca, mano. Ah, mano. Se eu não mexer, eu também vou. Hum? É. Fala aí porque... É... Putz. Não tem muito pra procurar aí. É só você mandar esse número aqui, não? Pois é, mas tem que abrir em si de novo. Fala o nome aí. É... Master Rick. É M4 e T3, né? Ah, se não foi com 3, é com ele. Mas é 4 no lugar dual ou é normal? 4, 4. Órbide veneno ativo. Órbide veneno ativo. Plastemia. Vou ver como é que tá. Recarregando. Eu não tô chegando. Aqui tá uma resolução muito grande, cara. Não consigo chegar nada. Vai, vai, vai. O nome é muito, muito escrever. Alguém comprou isso pra mim? Recarregando. 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 Mas ando daqui. Vamos ver o peito. Tô tipo de punheteiro, né? Eu botei... Eu botei aquela fotinha ali só que eu tinha... Só aquela ali que eu tinha de dinheiro. Daí eu pensei naquela foto... Eu pensei naquela... Naquela raposinha ali sabe ver. Torbide veneno ativo. Ele até chegou elétrico na frente. É que eu vi um mesmo uma vez lá do... Ah... Spike no chão, ah. Vai. Eita. Ah tá, é. Só isso. Não, o bom é esse aqui. Dá um veneno que eu fico aqui. Você não matará meus aliados! Não, não. Eu tenho o meu perfil pra fazer uma coisa. Spike no chão, ah. Não é cara não. Você aceitou? Recarregando. Tem que abrir a gente. Tem que abrir a gente. Tem que abrir a gente. Eu tenho que abrir. Spike plantada. Tem que abrir o meu perfil. Ah, não é. Eu sempre esqueço que eu comprei o bagulho errado. É aí ó. Comprei o bagulho de trás. Não do perfil. Ah, o meu também tá no perfil. Não está pronto. Ah, mano. Oh. Removido. Obrechique aqui dentro. Boa. É isso, René. É isso que eu não entendo. É. Você não viu, mas o cara, o adversário que chega, já chega cravando ali e você não canta. Impressionante. Não, ele tava no cantinho. Ele me ouviu correndo aqui ó. Eu não, mano. Já chega a cara cravando ali no pé. O cara tava vendo no cantinho. Mas também tem a diferença, né? O cara vê o cara desarmou primeiro e tal. É, o lado direito sempre vai pro meu. Galera, dá cara na defesa não. Só pra mim. Vou ter que falsar pra ele. Aí ele... Já viu o René ali com o cano na mão e chegou no cantinho e a cara correndo. O que é que tá indo? O que é que tá indo mostrar a cara? Não, eu tô aqui mexendo no... Que carregando. Pare os inimigos lá. Cuidado. O que é que vai? Você mostrou? Vem cá. Vai, já… Já acusei sem caro. Corve de veneno ativo. Estão aqui. Recarregando. Veneno desligado. Vai, vai, vai! Você viu o trabalho do salvo agora? Só que eu nao. Foi o negócio de solva que consegui matar a sede. Ficou pelo smoke, não foi, mano? Foi, apareceu a sede ali, bala. Eu vi, meti bala também. Mas eu já tinha dado dano nela, porque tinha varado já a caixa, porque ela tinha ficado de trás. Eu variei aquela portinha de metal, aí eu acho que deu dano, tanto na sede quanto na sede. Os dois estão muito estranhos, mano. Um caiu, o outro no ponto, o outro varou a fase ainda atrás da caixa. Achou. Pra cá. Tem B, tem B, tem B, está escondido a jet. Está escondido no B. Vai comigo, vai comigo. Ali. Cuidado aí, Jackson. Vai pegar a spike e vai contar B. Pode ir, pode ir não. Posso falar um ditado que eu achei aqui muito bonito? Caralho, mano. Poxa. Tá alto a B. Vocês me autorizam? Foram A. Vai lá, Adrian. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Na time. Última rodada deste tempo. Tem cápsula do Prime Gaming pra pegar, né? Tem cápsula do Prime Gaming pra pegar, né? Não, eu vou trocar. Alguém compra isso pra mim? Recarregando. A jet, ô. Trombia jet aqui. Não tem. Hum. Tem cápsula do Prime Gaming pra pegar, né? Tem cápsula do Prime Gaming pra pegar, né? Vai lá, tem aqui. Tá aqui. Todo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tá aqui. E aquele game lá, eu ganhei da TFT, cara. Não entendi. Não, 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 pode estar na terra. Só nada é moda no novo. Ah, só nada. Pode ir. Não, tá ligado. 135 no Xenro. Pra mim eu adosso. Não entra no caminho. Nossa, foi imposta. Último jogador. Pega a skin. Desgrama. Não vou farmar como ninguém. Caraca. O cara vai pegar até de nas em balas. Nas em balas do espaço. Vou estacar como ninguém. Passa o link da cápsula. Do Kitsprime. Foi... É só ser o Prime, porra. Não, o Prime Passa é só clicar aqui. Pode ser pelo nome. O que vai acontecer? Lantaram algum padrão? O link ali é do Prime Game, porra. Mandei clicar no navegador. No bagulho do negócio, cara. Vou na log aqui. Vazando daqui. Recarregando. Pô, mas tu tá com... Com o homem aberto. É só clicar em cima pra dar contra os... Sem... E me mandar no chat. Eu tô ocupado. Pô, eu tô aqui ativando o bagulho, porra. O que que eu compro aqui no patrocento? Acabou a folga. Ah, eu tô aqui. Comprou uma... Recarregando. 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 Não, não, não. De... 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 Recarregando. Tô abatando. Promad implantado. Recarregando. Que lindo meu cairno. Tô ali, tá ali, tá ali. Passa acalmar minha mole. Quando exige carregandouno. Eu sou animado, cara. Ai, penalinado! Amor viva. Não, galera. Não, não. Não foi de que não. Ah, cara, não ganha errado, mano. Que ódio. Atrás de kill não. Segura o spike, mano. Não sei pra que ele saiu, velho. O... O pique é achar o chamber. Acabou o time. Não tem início. Ninguém é herói. Olha a bosta da Steam por Rainha aí. Ah, vou por aqui. Ligou a spike? Tá com a reina. Tá com a reina. Vou arrancar os corações fora. Morre ser granívia. Um burro. Você aceitou ele? O que é spike? Spike caiu. Estão aqui. Porra, Neon. Eu quieto aqui sem fazer barulho. Recarregando. Vem, 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 vem. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Vai, caramba. Plantada. Você. Mike. Tá comigo? O cara, ele fica trocando bola. Um jogador vivo. É isso, velho. Caralho. Porra, mano. Eu falei pro Mike. Eu falei pro Mike. Mike, tá com você. Caralho. Na hora que eu voltei, ele veio com a 12 na cabeça. E pronto. Porcarinha. Tá com você, Mike. Tá comigo? Aí eu não olhei costas. Eu pensei que você tinha pegado o cara. Que vidas do mais sem sentido. Bem aqui. Melhor entregá-las a mim. Na hora que eu... Na hora que eu virei, eu ativei a smoke lá. Bora. Bora. Recarregando. Ali. Corra. Fuja. Nossa, a Rena também. Zapateando. Não ajuda, não. É... Inimigo no ar. Mostra, cara. Bora. Ah, mano. Ah, porra. Vai, vai, vai. Planta, Spike. Planta, Spike. Jato e tal satélite. Vai, vai. Tô, vai. Porra. Quem é? a gente está pegando o filme dos caras e que apareçam no meu sonar é aí que atacamos alguém comprei isso para mim e o que eu tenho tainha cbf oi 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 o o cara olha calco a coragem somos Valorant somos guerreiros a UDF-5 e eu acosto aqui vazando daqui atroz deles é Vitória dos Defensores acabou aqui ó o cara de batem eu tô sentindo que tá tendo algum bugzinho puxou outra René quer jogar outra nem esperar os coleguinhas então é que eu tô querendo conversar com vocês sobre qual joguinho a gente vai fazer na live faltam 40 minutos ah não é o René não sabe jogar LOL já tá é de terror Mike ô aquele bagulho lá ah eu consegui instalar o bagulho dá pra entrar então René 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 meu amigão René cara esse mutou velho ele saiu aqui ele saiu hein então de 3 dá pra fazer pô ah mas eu quero que ele faça baixa o ramacho aí ó ah esqueci mas você quer jogar isso agora oi? não tipo assim você pode jogar o bagulho no índio vai jogar um orfzinho aqui tá ligado mas tipo quando for dar tipo 15 pras 10 a gente já entrar deixar o bagulho aberto entendeu? você tem Dead by the Light Mike? ele caiu saiu até do jogo você tem Dead by the Light? nem sei o que é isso o jogo tá 20 conto você consegue comprar mas o jogo é maneiro de terror na verdade tá de graça né ô Rodrigo eu sei né ô Rodrigo né ô Rodrigo Obrigado.